Bernardo Dirigodian, na Argentina, é onde a população de diversos estados, principalmente moradores da região oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, procuram fazer compras. Os vinhos, por exemplo, estão entre os preferidos. Por outro lado, várias apreensões de bebidas alcoólicas trazidas sem documentação acontecem o ano inteiro na região. Mas se o cidadão seguir o que manda a lei, existe uma quantidade permitida, sem a necessidade de pagar impostos. Nós temos como permitido, em regra, 12 litros de bebida alcoólica por CPF brasileiro, trazendo então sem o devido desembaraço aduaneiro. Ou seja, aquela pessoa que quer ir na Argentina ou mesmo no Paraguai, são os países próximos, e comprar lá um vinho, um uísque ou qualquer outra bebida alcoólica, ela tem esse limite legal de 12 litros, então, por pessoa para trazer aí sem nenhum tipo de complicação com as autoridades. A cota de 12 litros é individual. Passando desse limite, é fundamental declarar corretamente a quantidade na alfândega para evitar penalidades. Existem quatro pessoas no veículo, esse limite é individual. Cabe ressaltar que esse limite é somente para brasileiros. Então, nós já tivemos algumas situações, até uma situação recente, onde, em tese, estariam dentro da cota, porém, o responsável, ele trouxe dois argentinos junto para somar a cota. E, no caso, os argentinos não têm direito a essa cota. Essa cota é exclusiva, então, para brasileiros registrados aqui com o CPF. A venda irregular das bebidas alcoólicas estrangeiras no Brasil aumentaram consideravelmente. Por isso, ações de fiscalização da polícia também foram reforçadas. A comercialização de vinho, em larga escala, tem sido muito utilizada pelas organizações criminosas. Os setores da inteligência têm acompanhado esse aumento. Por isso, então, nós estamos atentos, aumentando a fiscalização. Então, inclusive, próprios contrabandistas acabam, estão utilizando aí pequenas quantias para trazer. Tivemos, no caso, esses dias que ele estava com pouca quantidade, porém, o histórico pregresso dele era de grandes cargas. Então, quer dizer, até os contrabandistas estão querendo se adaptar para burlar a nossa fiscalização. Mas nós estamos atentos e, obviamente, a pessoa de bem que vai lá para comprar o seu vinho, a sua cervejinha, o seu espumante, pode trazer tranquilamente, obedecendo, então, os 12 litros, que equivale a 16 garrafas de vinho, né? Que não vai ter nenhum tipo de problema com a polícia, nem com a Receita Federal. Vai vir tranquilamente, vai poder apreciar lá a sua bebida sem nenhum incômodo.